Após de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se Recebendo Oficial. Tudo bem com vocês? Eu também estou tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, mais ou menos, né, irmãos? Mais uma vez, os cultos estão cancelados entre o dia 9, entre o dia 6 e o dia 19, no todo o estado de São Paulo. Por causa dessa onda aí, né, da pandemia aí, está se agravando nesses dias, então nós não teremos culto em todo o estado de São Paulo. Essa circular está no site da congregação que está no Brasil. Tá lá, marcando certinho, que não haverá. E vai continuar os cultos virtuais, que é às quartas-feiras, às 15 horas. Pode ser que isso se prolongue, não sei, né, e haja mais cultos. Não tem nada decidido. Mas o que está decidido é que não haverá cultos presenciais em lugar nenhum do estado de São Paulo. Triste, né? Muito triste. Mas nós devemos respeitar, né, isso tudo que está acontecendo. Por quê? Muitos falam, ah, mas tem gente que está indo em shopping, nos lugares. Mas não vai funcionar nada, vai fechar tudo, né? Então, para ter o cuidado da nossa irmandade, não se contaminar transportando, indo até o culto, né? Indo até a igreja. Alguns moram perto, outros moram longe. Mas tem que pegar trânsito, mesma coisa, né? Então, nesse intervalo, às vezes não pega na igreja, porque todos os cuidados estão sendo tomados. Álcool gel, distanciamento, medindo temperatura, higienização dos pés, né? Está sendo tomado esse cuidado. Mas no transporte até a igreja, pode ser que haja contato com alguém ou com alguma superfície que você possa ser contaminado. É corrimão, essas coisas, etc. Transporte público. Então, para que isso não aconteça, o Ministério decidiu paralisar do dia 6 ao dia 19. Continuamos orando a Deus, servindo a Deus nas nossas casas. Irmãos, uma coisa é fechar as igrejas por causa da pandemia. Outra coisa é a gente parar de servir a Deus porque a igreja não está aberta. Na verdade, não quer dizer que acabou, não vai ter mais culto e por causa disso nós não vamos servir a Deus. Não. Nós vamos servir a Deus na nossa casa. como sempre deveria ter feito, né? Sempre cantando o hino, orando, conversando as coisas de Deus, lendo a Bíblia, né? E assim por diante. Isso não pode parar nunca. Com ou sem pandemia, isso nós devemos fazer. Entenderam, irmãos? Então vamos respeitar essas normas aí das autoridades, né? Que ninguém fica contradizendo, debatendo, colocando coisa que não existe, inventando as coisas. Vamos respeitar isso aí. Então esse vídeo é curto, é rápido, só para trazer esse anúncio para vocês. Às vezes nem todos acessam o site da congregação, mas está lá o link, aliás, está lá nas circulares, no site da congregação, que está cancelado os cultos entre esses dias que eu falei para vocês. Caso vocês não queiram entrar no site para ver, eu vou deixar na descrição aqui toda circular o que está escrito. Aí vocês lêem na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Deus abençoe a todos de coração. Infelizmente, né, irmãos? Não é uma notícia boa, né? Porque nós queremos congregar, nós precisamos congregar. Mas se tem essa norma a ser seguida, vamos respeitar, porque nós somos um povo zeloso e de boas obras, tá certo? Continuamos orando a Deus uns pelos outros e para que isso acabe logo também, que já deu, né, irmãos? Mas fazer o quê? Vamos respeitar. Deus abençoe a todos de coração, nos veremos nos próximos vídeos. Não esqueça, todos os dias às 7 horas da manhã, deixa eu falar um breve anúncio aqui em relação ao canal, porque tem bastante novos inscritos. todos os dias às 7 horas da manhã nós temos zino aqui no canal, meio-dia nós temos vídeo também e às 18 horas temos também. E esse aqui é um vídeo extra, porque esse anúncio é de extrema importância para a nossa irmandade, que a partir de amanhã não teremos culto, tá certo? Deus abençoe a todos de coração. Escreva nos comentários aí, que é por aí que eu ouço vocês, tá bom? Paz de Deus com todos e até o próximo vídeo. Amém. Tchau.